Ae, fala aqui com a galera. Boa tarde, estamos aqui em busca do quadro perfeito pra gente fazer o quadro dos sonhos. Ó, isso aqui, eu posso falar? Pode. Então, fala um minutinho. Isso aqui não é carolina. Não sei. Mas fica bom também isso. Mas, né, sabe o que eu tô pensando? Será que isso vai colar? Cola, cola no papelzinho, com cola bastão. Não, sim, mas será que vai colar nesse material? Sim, mas tudo bem. Porque assim, ó, minha amiga fez o curso uma vez e falaram que é bom fazer na cartolina amarela. Ó, gente, eu tô tomando uma saizão. E aí, eu não sei se eu pego amarela ou branca. Só que, na verdade... Fica muito poluído a amarela. É. A gente fez outra vez um. O meu é amarelo? Amarelo? Amarelo. Aquele amarelo bem clarinho ali, ó. Esse aqui, ó. É, mas daí não é carolina. Debaixo. Mas esse aqui não é, né? O que que é isso, então? Então, um papelzinho. E fora isso, o que você recomenda pro pessoal comprar? Um papelzinho. É, cartolina? Tesoura sem ponta? Tesoura sem ponta, pra não machucar. Tem impressora. Na impressora? Com a cola e papel. Isso. Na verdade, você pode fazer na cartolina e desenhar. Pode desenhar, sim. Se você quiser fazer mais bonitinho, vai poder filmar. E assim, não deixem de fazer só por falta de ingredientes, né amor? Se for o caso, faz na sulfite. E façam metas alcançáveis e curtas. Não assim, ah, quero é pro espaço. Ah, eu não concordo. Coloca uma coisa mais próxima, quero pra Paris ano que vem. Então, mas é que a cabeça do neto que ele tá falando, isso é porque ele nunca fez. Eu já fiz. Então, eu diria pra você ir mais além, entende? É porque você não fez, então você não tem noção do quanto funciona. Não, sei lá, eu queria colocar metas legais, usar um carro novo. Uma meta que você pode arriscar no que vem e já fazer outro. Entendi, você quer fazer? Não, assim, ah, quero construir, quero dizer, quatro Ferraris até o fim do ano. Sabe que não é muito realista. É possível, né, mas assim, vamos botar umas por partes, né? É que se você coloca umas coisas que você não acredita, aí não vai mesmo, entendeu? Eu não acredito se eu vou ter quatro Ferraris até o fim do ano. Tá. Se você botar um Porsche, talvez eu tenha. Então, tá bom. Entendeu? Então, é nóis. Então, vamos em busca agora dos ingredientes. Vamos buscar agora os materiais, os cola. Peraí que eu já sigo meus bons. Vamos lá. A gente vai indicar essa aqui porque é a mais barata. Mas sério, amor, se for muito barata, não cola. Não, essa prit aqui é da... É, essa é a top. Se você quer pegar aquela outra folha, vai ser pior ainda de colar. Uma colinha prit. Uma prit. Tesouro. Era bom levar uma tesourinha pra pôr mais uma na cozinha, mas... Não, a gente tem duas. Tem duas, né? Tem, precisa gastar com isso, não. Senão depois da Porsche não chega. Você vai gastando tudo em papelaria? Você pode escolher uma Porsche ou comprar duas colas. Faça a sua escolha. Não estamos achando a cartulina, pessoal. Você sempre leva um tapete. Colar no tapete. Ah, porque tem que ser um lugar visível, né, amor? Porque é colocar... Tem que ficar tudo em cima. Colocar no... Mas a gente como ama essas coisinhas. Vamos fazer um café também. Mas vamos passar um cafezinho e relaxar hoje à tarde. Gente, eu não vejo a hora de começar a parte da decoração da casa. E assim que a gente começar a decoração, a gente vai fazer muita arrumação de gavetas. E aí eu conto com vocês. E eu amo organizes e coisinhas de acrílica. Nossa. Não vejo a hora de começar a comprar essas tranqueiradas. Pena que, assim, em casa não tem nem como eu ficar acumulando isso aqui antes da hora, sabe? Porque não tem espaço. Esse dia eu fui pegar um chocolate. Encontramos. Fica, né, tia? Porém... Busca as informações. Tem um pacotão com 10 folhas. Acho que não pode abrir e pegar uma só, né? Dá pra comprar uma cartolina. Será que aqui não faz? Ah, um pacote, cinco mais pacotes. Vai durar pra 10 anos, um por ano. É, isso é verdade. Só fazer pros próximos murais. Murais? Murais, né? Ó, cartolina. Murais. Amarela. Isso. Não tem uma amarelinha mais suave, né? Que eu comprei na época era uma amarelinha mais suave. Não, esse aqui tá suave, ó. Esse aqui é mais suave, né? Não é? Ou é igual? É igual. Ah, então tá. Vamos pegar esse. Ó, tem uma amarela mais forte. Esse já é suave. É, nossa. Esse aqui é o canário, né? Belezinha. Então, é nóis. Vamos lá? Gente, agora quando a gente chegar em casa, a gente vai pesquisar todas as imagens, imprimir e voltaremos a falar com vocês. E eu ainda não apareci. Eu queria ser filmada também. As pessoas gostam de mim. Hoje é o vlog do net. Oi, gente. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje está começando um vídeo sobre o mural da atração, que é um vídeo que já tem bastante tempo que eu gravei lá no meu primeiro canal, no meu canal oficial, que dá muito certo. Eu posso... Vocês podem confiar. Estamos bem à vontade, né, amor? Eu já estou até de pijão para montar esse vídeo com vocês, mas muito tempo que vocês me peguem e, assim, eu até trouxe o meu velho mural para mostrar como eu fiz. Não tem segredo. O segredo é trabalhar, né? Não tem outro jeito. Olha, vem a fazer a cartunha. Olha que dó. Gente, eu chorei tanto quando eu li, depois de, sei lá, uns dois, três anos, que eu peguei para ler e eu já tinha alcançado boa parte do que estava ali. Não imaginava... Nesse aqui você não só colocou as imagens, mas também escreveu, né? Sim, eu escrevi tudo. Então, assim, ó, vamos começar do começo, né, amor? O que a gente... Ó, tem meta para 2017 aqui. Se no mínimo... É que o Dura e Caixa, eu não coloquei data de quando ele era. Olha, eu não coloquei a data, mas a meta para 2017 era no mínimo, foi feito em 2016. Então, nossa, é muito velho esse mural, Vida. Gente, eu alcancei muita coisa, assim. E aí eu falo para o Neto que depois que você alcança... Ó, é uma engraçada aqui, ó. Atingir 25 mil no Instagram e 10 mil curtidas no Facebook. Sério? Caramba, Vida. Não, não. Funciona mesmo. É muito da hora. Funciona. Só que é que tá, por exemplo. Não adianta eu pegar e fechar a minha conta do Instagram, entendeu? Então, isso que eu falo para vocês. Vocês têm que ter um objetivo, claro. Isso facilita muito para o universo e para Deus trabalhar em conjunto com você. Mas trabalhar em conjunto com você e não fazer por você. Eu acho que isso que as pessoas se confundem muito. E para quem é pessimista e não quiser assistir, gente, tranquilamente. Eu acho que tem duas formas de ver a vida. Ou muito leve, com sonhos, metas, ambição e correr atrás. E aí você vai conseguir com certeza. Ou você aceitar. Tipo assim, ai, tô aqui. Daqui não sai nada. E aí não sai mesmo. Não é, amor? E é isso. Então, como que a gente vai estruturar? A gente dividiu algumas categorias, né? Isso. Você tá com o celular fácil? Porque daí eu falei assim para o Neto. Como eu já estou acostumada, eu falei, deixa. Então, faz as suas metinhas do que você quer em cada categoria. A gente colocou os básicos financeiros. Certo. Para ligar quanto você ganhar por mês daqui a tanto tempo. Viagem, algo que você vai conhecer. Relacionamento, saúde, carreira e bens materiais. Acho que esse é um bom script para seguir, né? Sim. O salário, eu tanto estipulei quanto eu quero ganhar por mês, quanto eu quero ter na minha conta. Por quê? Há um tempo atrás, alguém postou um extrato bancário e colocou assim, pega esse extrato, troca o seu nome e coloca o valor. Então, eu coloquei um valor X na minha conta corrente. Coloquei Rita, tal, mudei tudo. Eu peguei, na verdade, um extrato do meu banco mesmo, do Itaú, e fiz tudo isso. E fiz da jurídica. E aí, eu estipulei que eu quero esse valor na física e esse valor investido. E eu estou com esse valor muito claro, gente. E eu já alcancei, né amor? Uma parte desse valor. Uma parte. Uma parte. E eu estou próxima disso. Então, assim, é muito louco porque isso eu já fiz também há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Quando eu não tinha um puto. E se eu falo que dá certo. Vamos começar com isso aqui, então? Vamos. Olha, esse é o quadro de metas novas. Não quer dizer que é pra esse ano, né? É daqui a um ano, vamos supor. Sim. O certo é pra ver em janeiro. Eu botei em dezembro, né? É, na verdade, o certo é que você vai ter em algum momento do seu ano. E assim, uma coisa que é importante quando você está estipulando metas, é você deixar a curto, médio e longo prazo. Principalmente se você não acredita muito. Então, às vezes, assim, ai, por exemplo, você poderia ir pra pra praia. Se eu sonho em passar um ano novo no Guarujá, vamos dizer. E assim, é possível, mas... Ai, acho que eu me perdi. Não, eu ia falar o seguinte também. E agora eu vou falar também. Pra colocar metas, mas não alcançável. Qualquer um pode ser alcançável. Mas uma meta mais de curto prazo. Pode colocar de tudo, mas o mais fácil que você depois diz cá é de curto prazo. Não, por exemplo, eu quero ir pra Marte. Ou quero um trabalho melhor. Mais fácil. Porque vamos focar no ficar mais próximo. Sim. Mas pode por tudo. Isso, mas muito claro. Tipo assim, você tem que saber na sua cabeça se você quer um carro. Tá bom, mas você quer o couro caramelo ou você quer banco de tecido? Você quer vermelho, branco ou azul? Põe aí a cor. Pode ser que Deus surpreenda. Porque, gente, Deus sempre me surpreendeu. Todas as metas que eu coloquei aqui foram, conforme eu fui eu pensando, foram de iguais pra melhores. Se vocês verem o meu velho mural, eu falei que eu queria abrir uma dental. Sabe essas lojas? Quem é da área da saúde vai saber. Que vende coisas pra dentista que eu comprava e coisas pra quem fez cirurgia. Enfim. Esse tipo de loja. Ou você não tem a mínima vontade. E que bom que Deus não concluiu esse sonho, sabe? Por isso que, assim, além do seu sonho, Deus vai sempre fazer o que é melhor pra você. E não o que você acha que é melhor pra você. Mas você, tipo, gosta de um cara lá. Ou você gosta de uma menina. Aí você coloca o nome dele lá no seu mural. Pode pôr. Aí não deu certo aquele relacionamento. Mas você achou uma opção muito bacana. Você namorou, você casou e tal. E não foi aquela pessoa. Mas ele não era o que era melhor pra você, entende? Então confia no processo. Pode confiar. Ó, vamos começar, então, por viagem. Vamos. A gente vai gostar. Esse aqui é o meu, ó. O que que eu vou colocar? Suíça. Certo. Inglaterra. Certo. Que ele faz tempo que nunca vai. Londres e tal. Grécia. Certo. E os Estados Unidos. Que a gente sempre vai muito, mas continua indo. Então, assim, colocar. Ó, vamos colocar todos de uma vez só. Então, assim, quadrazinha. Pois é que eu acho engraçado o negócio de viagem aqui. Graças a Deus a gente tem a oportunidade de viajar. Esse ano a gente já vai fazer a segunda viagem internacional e tal. E o neto aqui organiza essa parte. E ele sempre fecha pro mesmo destino e fala que quer empregar terra. Mas agora, na verdade, os destinos que eu tinha pra ir, sós vezes já foram avançados. Sim, é o mais urgente. Ó, outra cola nisso aqui. Na lista dele. Então, aqui, ó. Suíça, Inglaterra, Grécia e Estados Unidos. Certo. Acompanha aqui. A gente vai bater essa meta. Vamos. Vocês vão ver de novo. Falando nisso, amor, pega, por favor, no mural velho, que eu fui pra Disney. Gente, era meu soro ver se eu mentem. Mas eu chorei. E aí... Ela tinha feito uma montagem. Acho que não. Ó, a montagem é uma coisa... Tá meio desgastada já. Muito bacana. Mas olha isso. Uma montagem com a cara dela no parque da Disney. A gente foi já mais de três vezes agora. E assim, gente, quando nós fechamos essa viagem, eu fechei antes de ter um visto americano, sabe? E foi muito na loucura. Porque assim, quando o meu visto saiu, faltava pouco pra minha viagem. Então, era mais um obstáculo. Pra quem não... Pra quem quer viajar, meu, vai tirando o passaporte, sabe? Primeiro passo. Porque às vezes você fala assim, ah, não tem dinheiro pra viajar. Tá, e se vai cair na grana aí pra você, sei lá, parece um dinheiro legal. Porque uma coisa que você não pode se preocupar quando você começa a acreditar nisso e começa a confiar, de fato, que a gente fala tanto em confiar em Deus e isso também faz parte da confiança em Deus. É como eu vou fazer isso? Cara, não se preocupe com isso, entendeu? Vai, coloca lá então. Isso é a única pessoa que tem que se preocupar com é você. Você só faz a sua parte. Vocês vão ver que cai do céu, literalmente. É alguém que paga pra você ir. É uma promoção que você ganha. Entende? Se você tiver aquilo muito claro, você não precisa se preocupar com como. Você chega lá, entendeu? É só pro destino. Então, vamos lá. Falei pra você comprar uma cola da Brava, amor? Essa é a melhor que tem. Essa é a melhor colinha do mercado. A cola boa é aquela líquida, né? Que fica tudo zoado através da cola. Se você escolher de bastão, não presta. Vamos lá. Bastidores. Agora eu tô passando bem. Peraí. Agora vai. Vai. Agora são as suas viagens. É, a minha viagem. Eu quero muito. Você colocou Japão. Certo? Sou doido pra conhecer o Japão. Você colocou Portugal. Sim, muito. Você colocou... O congresso tá no meio já. Você colocou Peru. Peru. Machu Picchu eu quero conhecer. Egito. As pirâmides. Dubai. Dubai. Toda... E Havaí. Não, é lá na Dubai. E Dubai e Havaí pra surfar, né? É, mas você colocar bem aqui. Tô ok. É, mas eu também tenho vontade. Mas você cortou com a minha nariz, gente. Depois não cabe. Claro, quadra grande. Mas aqui esse branco aqui. Peraí, gente. É que assim, como eu já tô mais acostumada, eu tô mais... Eu... Eu... Eu compro valor. Tipo assim, eu destruo de colocar metas. Quando você começa a estudar sobre o universo, pessoal, você tem que entender que o universo é um cardápio. E que o universo tá aqui pra te servir. Tudo é feito pra você ser servido. E até pra quem acaba confundindo essa parte com religião, ou fica questionando, enfim. Existem muitas passagens bíblicas falando sobre isso. Que a palavra chave é a gratidão. Quanto mais você tiver, mais terá dado. E quem não tiver, o pouco que tem será tomado. E aí eles falam que a palavra que se encaixa ali perfeitamente é a gratidão. Que Deus fala muito na passagem da Bíblia falando que você merece o melhor, sabe? Tem muitas coisas falando sobre isso. Então, querendo ou não, se você acreditou ou não nessa parte, eu acho bem bacana, sabe? Agora a gente vai pra família. Sim. O meu coloquei, ó, o casal, eu e a Rita. E o Luquinha, que é o quê? Proporcionar uma vida legal pro Luquinha em família. Que é importante, né? Juntos. Aí eu coloquei aqui, a turminha brincando aqui. Já o da Rita, ela foi mais ousada. Ela colocou um irmão pro Luquinha. Uma irmã, tá vendo? Então aqui tem uma família feliz. Olha, ela dá uma acarrolada. O Neto colocou o macarrão. Perdão, galera. Gente, não, olha como o Neto não quer briga. Olha o jeito que ele corta. Ó, então você colocou uma irmãzinha pro Luquinha. É, uma possível irmãzinha pro Luquinha. Tá a irmãzinha na minha cabeça e o Luquinha mais velho embaixo. Mas então vai colocar qual? Vamos colocar um só, né? Não, mas é que a minha tem a ver com a sua. A minha família é feliz. A sua só colocou o irmãozinho. Vamos ver qual que vai bater. Mas, de qualquer forma, as duas são felizes. As duas são felizes. Essa é importante. É, os meios justificam os fins, né? Então vamos lá. Pera aí, galera. Vou preparar a janta aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. A gente morre de fome e não cumpriu o que tem que ter. O Netinho acho que tirava menos um em artes. Vocês se lembram bem em artes? Eu sempre tirava dez em artes. Eu gostava da aula de artes. Ó, eu vou recortar, porque não vai ficar muito feio o nosso mural. E ele dura pra caramba esse mural, gente. E assim, parece que quando você vai declarando as coisas pro universo, ele fica agindo, ele fica ecoando por muito tempo. Outra coisa que é muito importante vocês pensarem é no sentimento de já pertencer aquilo. E se você puder usar a gratidão já agradecendo por ter alcançado aquilo, mesmo sem ter alcançado, gente, é muito poderoso. Por quê? O seu cérebro, ele não sabe distinguir o que é verdade e o que é mentira. Então, hoje, as coisas que eu quero, eu acredito tanto como se eu já... como se eu já tivesse saudade de ter sentido aquilo. Tipo, de ter vivenciado. Pra vocês terem uma ideia do nível que eu já cheguei. Claro que isso é uma construção. Não é do dia pra noite que você fala Ah, agora eu sou positiva, agora eu acredito. E as coisas já estão acontecendo. Não é do dia pra noite. Mas é que eu já pratico isso antes de conhecer, né, amor? Tem, acho que uns 15 anos que eu faço isso. Eu sou toda mística com esses negócios. Então, eu acredito muito, sabe? Eu tenho, assim, de verdade, esse sentimento de acreditar que já aconteceu. É muito louco isso. Pera aí. Como vai? A família do Luquinha? Vai pôr os dois? Não quero ouvir? Pode. Eu acho que você tá no outro, hein? Oi? Quer pôr só o Luquinha, então? Não. Você já pensou nisso uma vez. Então, deixa aí. Então, vamos ver que o do Neto é a primeira etapa do Luquinha. É isso. Um no outro e o outro. É. O seu é a evolução do meu. Tá. Eu tenho que passar pelo meu antes. Então, eu vou colocar o primeiro no seu. O que é mais bebezinha. Tá, porque é o único que tem aqui. E depois... Certo. Certo. Agora, são metas de financeiro. Tá. Financeiro, acho que a gente não deve colocar. Não, porque assim, às vezes, pessoal, pra quem ganha mil, dez mil seria tipo assim, meu Deus, meu sonho é dez mil. Você ganha dez mil, você ganha, sabe, cinquenta. Então, depende de quanto você ganha. Mas, de verdade, eu acho que assim, apesar que eu falar pra vocês assim, sonhem muito, quanto mais você duvida, menos você tem esse sentimento que eu falei pra vocês de já pertencer. Então, coloque metas que você achar mais viável, pra que logo que você alcance, mais rápido, você fala, putz, deu certo. Igual aconteceu no meu primeiro mural. Gente, eu tinha uma meta que hoje eu vejo muito baixa, mas pra mim era muito. E eu alcancei, eu falei, cara, dá muito certo. Então, hoje eu coloco umas metas muito reais, mesmo que esteja muito longe ainda. Essa aqui é a plaquinha de um milhão no canal. Essa aqui é a plaquinha velha, eu já tenho um mural, aquele mural não tem não? Aquele eu acho que tem de cem mil, será? Não, essa minha metinha aqui é velha, gente. Não tem aí. Até vou mostrar pra vocês o negócio da dental que eu falei. Talvez tenha que inscrito em algum lugar. Tem. Ah, outra coisa, que é importante falar. Eu falei que a minha amiga fez um curso e tal, e que falaram que era bom um papel amarelo. Mas, gente, comece com o que você tiver. Eu até vou mostrar que, assim, além disso aqui, eu mantenho uma folha na minha gaveta de calcinha, com coisas mais pontuais, coisas que eu vou pensando, ah, eu quero tal coisa. De verdade, eu vejo como um cardápio mesmo. E aí eu já coloco na minha gaveta de calcinha pra eu olhar todos os dias. Isso aqui pode ou não estar exposto da maneira mais fácil possível. Então, se você puder pendurar alguma coisa que você veja sempre, melhor ainda. Porque, assim, sabe esse negócio, assim, ah, a gente aprende tantos por cento quando a gente ouve. Tantos por cento quando a gente ouve e escreve. Tantos por cento quando a gente ouve, escreve e ensina. A mesma coisa é com a lei da atração. Se você pensa sobre uma coisa, você já aumenta tantos por cento a chance de você alcançar de uma pessoa que nunca pensou naquilo. Entendeu? Às vezes acontece umas coisas na sua vida muito boas que você nunca nem imaginou. Acontece com todo mundo. Mas se você já tiver imaginado, você já aumenta não sei quantos por cento. Se você imaginar e escrever, mais porcentagem. Se você imaginar, escrever e visualizar, aumenta a porcentagem de uma maneira que é quase assim, cem por cento de chance de você conseguir, tá? E assim, eu quero falar pra vocês. Falem sobre sonhos. Converse sobre sonhos. Mas encontre pessoas que você possa fazer isso. Porque às vezes você convive com tanta gente negativa e, sabe, não combina esse tipo de assunto e você não se sente bem. Mas, poxa, com o que você quer conviver? Então, tudo isso quando você tá num momento ali de prosperidade ou buscando isso melhorar a sua vida, vocês vão ver que muita gente vai se afastar de você automaticamente. Ou você vai se afastar dessa nova, dessa pessoa, sabe? Essa nova versão de você. É muito doido isso. Ó, mais uma metinha seminha, tem a ver com carreira. Eu não sei o certo que é, mas é um cara mexendo no digital. Então, assim, mexendo em uma coisa com o digital. É, lembrando que o Netinho já é engenheiro da computação. É, trabalha em multinacional. Mas não é... Mais tradicional, né? Sim, mas... Mas aí é até uma coisa meio doida que eu não sei o que é. Mas ele já é muito computadorístico. É. Eu acho que tá faltando um passinho, assim, de apego. Porque uma coisa que eu tava conversando com o Neto esses dias é o quanto um pé na bunda, gente, te leva pra frente, sabe? Sim. E, assim, o Neto mesmo, que tem, sei lá, quantos anos de empresa, amor? Doze anos de carreira, vai. De empresa, né? Ele entrou na faculdade. Ele saiu da faculdade já empregado nesse lugar. Ele tá lá. O único emprego. O único emprego dele, da vida dele. Então, assim, imagine pra ele sair desse emprego. E muita gente que tá assistindo também sente isso. Se identifica com isso, né? Muita gente, às vezes, não tá feliz, não tá satisfeita. Mas por tempo de carreira, por tempo de casa, enfim, acaba não saindo. O que é normal. E aí, às vezes, se ele fosse mandando embora, seria... Não, tô aproveitando isso. Mas tô falando... É um modo de dizer. Às vezes, você realmente jogaria na internet e faria mil coisas. E ele tá feliz porque realmente ele gosta do que ele faz. Mas existe muito esse apego. Não adianta, né, amor? Amor, fala lá. Porque o meu outro aí, falando que eu gosto de uma pessoa... Eu quero papo furado. E o que mais que eu tenho pra falar pra vocês sobre essa questão do universo, gente? Já começa seu dia energizando tudo isso. Muita gente fala pra mim... Nossa, eu acompanho os seus vídeos, as coisas que você fala. E eu era muito assim. Tudo dava certo quando eu era assim. E eu passei a... Eu tô num momento tão negativo que eu não consigo sair disso. E, gente, é muito normal você oscilar. Mas você não pode se acostumar a viver num negócio negativo. E, principalmente, quando você entra numa zona de negativismo, além de você não acreditar em nada de bom, você começa a olhar com maus olhos tudo que tá em volta de você. Então, quem tá prosperando? Tá roubando? Ou não tá fazendo uma coisa certa, sabe? Ou tá tirando de alguém? Ou não é certo? E aí, quando você começa a acreditar nisso, você acredita que aquilo não é pra você. Então, você... Ah, eu quero viajar. Putz, mas eu não tenho dinheiro. Quem tá viajando tá fazendo coisa errada, sabe? E aí, quando o universo entende que aquilo não é pra você, você começa a afastar. Cuidado com os seus pensamentos, com as coisas que você fala, e muito mais do que você sente. Porque falar tem um poder muito grande. Por isso que a gente fala, né? Toma cuidado, vigia o que você fala. Mas o que você sente é mais poderoso ainda. Então, às vezes, você fala a boca pra fora uma coisa do bem, mas no seu fundo tá muito ruim. Cuida do seu coração, porque o coração também é uma coisa que dá pra revigorar, sabe? Eu acho que é isso, então, né? E aí, a gente vai terminar agora aqui, depois a gente mostra como se for sinal. A gente vai colar, vai escrever, vai mostrar que vai estar bem preenchido. Sim. Pega o meu velho mural pra eu mostrar uma coisa pra elas. E aquela folhinha também de gaveta. Pessoal, tem uma frase super importante que eu coloquei aqui no meu mural, que é... Aí eu coloquei pra mim escrever na tela. Que eu estou em processo. E tudo eu colocava assim, ó. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, universo. Pelas... Aí eu vou fazer a cirurgia. Tantas cirurgias feitas. Estou muito feliz em poder realizar o sonho de tanta gente. Porque tudo que a gente faz é pra proporcionar, né? E aí eu falo que se o seu trabalho estiver proporcionando algo de bom pra alguém, você já alcançou o sucesso. Atingir Facebook. Me tornar uma pessoa fitness. Tinha essa meta também aqui. Mas é assim, estou em processo de atrair tudo que eu preciso saber e ter. Obrigada pela promoção de emprego na gerência que o Neto recebeu. Olha o Summer. Sério? Olha o que eu quero fazer. Ai, que demais. Obrigada por juntar tantos mil na minha conta. Gente, é muito legal vocês lerem isso, sabe? Depois de um tempo você começa a dar risada. Obrigada por conseguir imobiliar nosso AP. Obrigada por conseguir reformar e imobiliar meu consultório. Depois eu comprei um consultório novo. Obrigada pela maravilhosa viagem pra Disney. Eu não havia feito a viagem ainda. Obrigada pela bolsa que eu comprei. Também tá aqui. É muito legal. Aqui, achei a frase. Estou em processo de atrair tudo aquilo que eu preciso fazer, saber e ter para atrair o meu desejo ideal. Daí eu coloquei a minha vida financeira ideal, amor e gratidão. Gente, é muito louco. É muito louco. E assim, como eu falo pra vocês que o cérebro não sabe que é verdade e que é mentira. Se você puder escrever, às vezes até mais de uma vez, sabe? Quanto você quer. Então, obrigada pelo meu... Quem quer passar num concurso, sabe? Sei lá, se quer ser juiz. Obrigada pelo meu cargo de... Juíza? Que fala? Obrigada. Obrigada pelo meu cargo de juíza. Deus, obrigado pelo meu cargo de juíza. Deus, obrigado... Escreve muitas, muitas vezes até aquilo entrar. Por isso que a gente fala, né, que o mentiroso é acreditar na própria mentira. E pro universo, gente, se você acreditar numa mentira do bem, uma mentirinha do bem não faz mal pra ninguém. Não faz mal pra você e aumenta muito suas chances. Porque assim, diz que quando o seu cérebro te projeta pra um sonho, pra alguma coisa, ele faz tudo pra alcançar. Falam que nenhum avião decola sem dia e hora marcada. Então assim, ah, quero fazer uma viagem, coloca lá o ano se você puder. Por mais que atrase, né, enfim, ah, se a gente colocasse agora Japão, 2024, que certeza que a gente iria, sabe? E se você coloca dois mil, ah, mas 2024 tá aí. Quero me casar daqui cinco anos. Coloca lá o ano do seu casamento. Se você puder colocar ano pras coisas, melhor ainda. Principalmente de acordo com o que você estipula ser meio certo no seu cérebro. Mas se não tiver, não tiver ano também dá certo, tá? É que falam que aumenta muito. E aí, pra quem quiser começar logo e começa logo hoje, já faz uma folhinha também. Você pode colocar essas megas que a gente colocou. Eu vou colocar de novo aqui, carreira, financeiro, tal, 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 tal. E já coloca na sua folha, coloca na sua gameta de calcinha, enfim. Outra coisa que eu colocava, eu pendurava uma nota de dinheiro e colocava, completava os zeros do valor que eu queria. E hoje eu também alcancei essa. O que mais, amor? Ah, eu sou rosa dos Paranauê. Eu faço tudo. E dá certo. E funciona. O que mais? Agora a gente vai colar o resto dos nossos, das nossas coisinhas aqui. E é isso. Depois de volta, a Bia vai na foto dele pronto ou fica a capa do vídeo. É, não é? A gente vai mostrar também. Pera aí. Legal, né? Ah, acho que sim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, como a gente começou um pouco tarde, eu vou terminar de imprimir todas as coisas que eu quero. Nos bens materiais, eu coloquei umas bolsas que eu estou querendo comprar. Coloquei o close dos sonhos. O que mais? Viagens, eu coloquei muitos destinos que eu quero conhecer. Coloquei já o valor que eu quero ganhar por mês, o valor que eu quero ter na conta. É a minha primeira meta e a minha segunda meta. O que mais, amor? Coloquei saúde, coloquei voltar pro meu peso, né? Que agora vocês sabem que eu estou gestante, então eu quero muito voltar pro meu peso com muita saúde. Eu me lembro que a listinha sua aí tem que brilhante, as bolsinhas e tal, mas eu vou... É, a gente vai imprimir tudo. E é isso, pessoal. Então, assim, ó, até vou mostrar pra vocês a questão da dental, que não rolou. E não era pra rolar mesmo, sabe? Não era o que era melhor pra mim. Então, ó, eu tinha feito uma loja, um comércio e no fim eu tô com a internet que, nossa, sou muito feliz com isso. Coloquei a Eurotrip, coloquei a viagem com a Disney, coloquei o navio que nós fomos depois e, nossa, fiquei muito feliz. Os carros, a gente não alcançou esses, mas nos demos melhor. Então, tudo que eu pedi deu super certo. E, assim, não tenham preguiça, coloquem todas as áreas ou as áreas que são mais importantes pra você. Eu acho que um pouquinho de cada área é muito importante você saber determinar o seu peso, sua saúde, como que tá, quanto você quer ganhar. E, assim, é isso. Acho que quem não sabe onde quer, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar é válido. Tem umas frases clichês. De forma que você vai ficando mais velha, você vai vendo que, realmente, tudo parece que é só uma frase clichê, mas não é. Serve pra todo mundo. Então, é isso. Não tenho pra ser de sonhar. Se vocês quiserem, eu falo nos próximos vídeos mais sobre isso. é uma coisa que vocês já perguntam muito no outro canal pra eu falar um pouquinho das coisas que eu gosto, as coisas que eu faço que dão certo. E eu só posso dizer que dá muito certo. Eu sou muito grata a Deus por me dar muita saúde e encher meu coração de sonho que fala que se você consegue sonhar, Deus honraria qualquer sonho que coloque no seu coração. Não colocaria um sonho no seu coração à toa. Então, obrigada a Deus por tantos sonhos, por me permitir sonhar tanto e por ter tanta saúde pra poder realizar. Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. A Nética está resolvendo o nosso jantar, por isso que ele se ausentou aqui, mas ele volta. Até mais, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri